Em uma das regiões mais cobiçadas da cidade de São Paulo, eu tô próximo à Praça Pereira Coutinho na Vila Nova Conceição pra te apresentar um produto novo, recém-entregue. Um apartamento com três suítes e você vai conhecer com todos os detalhes a partir de agora. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Bimonteiro, personal broker da Polo Residencial Boutique Imobiliária e hoje no endereço nobre na cidade de São Paulo, aqui direto da Vila Nova Conceição, nós vamos apresentar pra vocês um apartamento incrível, gente. Um prédio novo, recém-entregue, uma construção, realização da Barbara e uma localização premium aqui no bairro. Nós estamos na Bras Cardoso, uma excelente localização a poucos passos aqui da Praça Pereira Coutinho. Prédio de torre única, recém-entregue, aqui nós temos dois apartamentos por andar. Os apartamentos têm 154 metros quadrados, esse apartamento que vocês vão ver tem três suítes, são duas vagas e você tem aqui um benefício incrível, tanto pela localização, também, obviamente, pela estrutura do prédio e a infraestrutura de lazer que esse projeto oferece. Então eu vou começar esse vídeo aqui mostrando pra vocês um detalhe do apartamento e depois eu vou mostrar um pouquinho do andar de lazer. Acompanhe esse vídeo até o final. Bom, pessoal, agora, diretamente aqui do apartamento, convido vocês a conhecerem esse imóvel conosco. A Luísa é responsável pelo agenciamento, vocês já conhecem, ela apareceu outras vezes aqui no canal. E a gente vai falar um pouquinho do apartamento pra vocês. Entrando pelo hall privativo de acesso, lembrando que são dois apartamentos por andar, os dois possuem hall privativo. Logo na direita a gente tem o lavabo e aqui a gente entra no apartamento, né, Luísa? Exatamente, com uma vista sensacional, inclusive, porque nós já chegamos aqui com esse living todo ampliado. A decoração também tá ajudando, porque ficou bem clean, né, o piso e todo o espaço aqui. Tá fácil de fazer uma marcenaria, enfim, o restante da decoração que precisa. E aqui pra direita nós temos o ambiente gourmet pra ser finalizado, mas já ficou bem integrado aqui. E lá pra esquerda nós também temos o ambiente de dispensa ou espaço para funcionários também. O legal dessa integração do apartamento é que te possibilita também o proprietário atual já deixou preparado aqui, o apartamento tá com piso, já tá com essa bancada aqui, que você pode eventualmente colocar o fogão cup top. E você fazendo um projeto de marcenaria, eu digo que em dois meses você pode estar morando aqui dentro já. Então tá tudo próximo pra que você já possa ter um apartamento já mais pronto pra morar. E sem contar o que a Luísa falou. A vista é incrível, o apartamento é super andar alto. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do ambiente íntimo dos Dornitórios. Vindo aqui pra parte íntima, nós já contamos com um espaço aqui bem bacana, com uma profundidade bem interessante pra fazer de roupeiro ou alguma outra decoração que você queira. Eu vou apresentar aqui agora a primeira suíte. Ela tem um espaço bem amplo também, cabe uma cama de casal, tem uma profundidade legal também pra fazer a marcenaria e uma janela bem ampla. A segunda suíte, nós já entramos aqui. À esquerda a gente conta com o ambiente pra banho, já tá com o box todo pronto. Também é só finalizar a marcenaria. No ambiente de descanso a gente já tem também a infraestrutura pro ar condicionado, então é só fazer a instalação. janela bem ampla e o bacana, já tá com a automação das persianas. Então o blackout aqui ajuda bastante na questão tanto sonora quanto na iluminação pro dia a dia. Agora eu vou deixar aqui o Monteiro apresentando a suíte principal. Legal Lu, e olha só que apartamento e que planta sensacional. Aqui nós estamos agora na suíte master que possibilita aqui ó, logo que você entra, à direita um ambiente de banho com muita entrada de iluminação, ventilação natural, o box de piso a teto e nós temos aqui, imagina só, walking closet. Entrou aqui seu closet lindo, você e sua esposa, e você tem o ambiente de dormitório. Essa planta é sensacional gente, olha a entrada de iluminação e ventilação natural. Você pode aqui ó, acordar todos os dias de manhã e ter essa vista maravilhosa, cosmopolita da cidade de São Paulo. Você já observa aqui os escritórios do Itaim, da JK, enfim. E agora se você ficou até aqui, eu vou te convidar ainda pra conhecer a área de lazer desse projeto. Vamos lá comigo. Bom, como vocês viram nas imagens, nós apresentamos aí uma parte do lazer que fica no térreo. Lá nós temos um salão de festa, churrasqueira bem bacana, o playground, espaço pet também. E agora nós viemos aqui pro rooftop, que é a cereja do bolo. E já quero destacar aqui um elevador pra acessibilidade nessa área aqui do rooftop. Sensacional. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, eu convido vocês a mandarem uma mensagem pra Luísa, mandarem uma mensagem pra mim e pro nosso time da Polo Residencial, pra você vir conhecer pessoalmente esse apartamento e o empreendimento também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.